Então o Game of Thrones acabou, e no fim todo mundo odeia Daenerys. Mas não odeia de um jeito bom, não como odiavam o Joffrey. A gente tem raiva de ter raiva dela, do rumo que o roteiro deu a ela. Então, o que será que faltou para o fim da Daenerys se encaixar melhor com o resto da história da personagem? No livro A Personagem de Ficção, o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido explica os dois tipos de conexão que geralmente temos com personagens. O primeiro trata-se dos sentimentos empáticos que eles despertam em nós. Sentimos o que eles sentem, sofremos e sorrimos com eles. Durante o finito período em que consumimos a obra de ficção, de certo modo também a vivemos. O outro tipo de conexão possível com personagens é a contemplação. Apesar de quase sempre sentirmos na pele a experiência do universo ficcional, ele ainda é... bom, ficcional. Ainda existe a abstração quando a história está nas páginas do livro ou na tela do cinema. Estamos observando os personagens de uma posição privilegiada. De acordo com Cândido, se estivéssemos na prática vivendo as aventuras destes personagens, estaríamos tão envolvidos com os acontecimentos ao nosso redor que perderíamos essa capacidade contemplativa. Ou pelo menos ela seria bem mais difícil de ser acessada. Por outro lado, se a relação com o personagem fosse apenas contemplativa, a experiência de imersão e empatia estaria muito mais distante do leitor. E como será que foi para nós essa experiência de vivência e contemplação com uma personagem que deu muito o que falar nos últimos dias, a Daenerys Targaryen de Game of Thrones? Ainda uma adolescente, o seu irmão Viserion a usou como moeda de troca para conseguir armas e exércitos para conquistar o Trono de Ferro. Nesse processo, ela foi humilhada e violentada de várias maneiras. É quando começa a queimar em seu coração a vontade de conquistar ela mesma o Trono. Ela renasce das cinzas, literal e metaforicamente, com três dragões que posteriormente se tornam criaturas poderosas e terríveis, com uma capacidade destrutiva descomunal. Eles representam o poder ancestral dos Targaryen, tanto é que dois deles levam os nomes de homens nobres da casa. Agora, com as armas mais poderosas de Westeros sob seu comando, Daenerys teve a chance de se voltar contra o mundo que a destruiu e reduzi-lo a pó. Mas ela disse não. Ela preferiu ser uma libertadora, uma quebradora de correntes. Mas conforme o tempo passa, Daenerys se torna cada vez mais implacável e violenta, mas ainda assim mantendo certo código moral. E então, chegamos ao quinto episódio da última temporada, onde ela mata milhares de mulheres e crianças inocentes. Tendo em mente as duas propriedades da ficção propostas por Antônio Cândido, esse massacre não é verossímil nem do ponto de vista do observador externo e nem o roteiro consegue nos colocar no lugar da personagem, nos fazendo sentir o que ela sente. A Cersei, na sexta temporada, fez exatamente a mesma coisa. Ela usou o fogo vivo para explodir um templo cheio de pessoas inocentes. E por que nós não tivemos a mesma reação negativa? Porque isso estava fundamentado no sofrimento da personagem. Ela agiu como louca porque deram milhões de motivos para que ela ficasse louca. Mas com a Daenerys não foi assim. Na temporada passada, quando ela perdeu o Viserion, não derramou uma lágrima por ele. Nessa, quando mataram seu outro dragão, Rhaegal, e sua amiga e serva, Missandei, ela teve três minutinhos de tela com cara de choro. Isso não tem nem de longe o mesmo impacto emocional que a Cersei caminhando nua e sendo humilhada pelo próprio povo. O roteiro não trabalha suficientemente as justificativas que levariam Daenerys à loucura. O diálogo entre o Jon e o Varys nesse mesmo quinto episódio revela isso muito bem. Varys diz que a Daenerys pode ficar louca a qualquer momento porque todos os Targaryen têm essa tendência. É muito fácil simplesmente dizer que ela enlouqueceu porque ela é uma Targaryen. Ela sofreu, passou fome, foi humilhada, abandonada, estuprada, perdeu pessoas que amava, perdeu filhos. Tudo isso seria a melhor justificativa para a loucura dela do que uma vingança contra Cersei ou a sede pelo trono. Havia muito material para construir o sofrimento que motivaria as ações da Mãe dos Dragões, mas o roteiro escolheu dar foco às coisas mais superficiais como a relação dela com o Jon. Dá muito menos trabalho para os roteiristas escolher um aspecto binário de um personagem para definir o seu destino do que construir um caminho complexo que justifique o fim. Nós não odiamos a Cersei quando ela botou fogo nos súditos porque o roteiro dedicou tempo a nos levar para dentro da alma dela e ver bem de perto a sua dor. Isso não justifica matar centenas de pessoas, mas nós pelo menos entendemos o porquê de ela ter feito isso. E entender o porquê de as pessoas agirem como agem é extremamente necessário nos nossos dias. Ninguém é essencialmente bom ou mal. As pessoas são muito mais complexas do que isso. E o que Game of Thrones nos ensinou, ainda que através dos seus erros, é que quanto mais tempo dedicamos para entender a dor de alguém, mais entendemos seus atos violentos. Isso não justifica a violência. Mas é somente dedicando tempo a entender como essa violência nasce no coração das pessoas que é possível tentar impedir que os processos que atrasem a existência se repitam. Legenda Adriana Zanotto